Salve, salve, Terra Negra, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades em mais um episódio aqui do nosso podcast do Terra Negra, o nosso querido podcast que está de volta com todo o garbo e elegância que o Terra Negra merece e vamos para o nosso eixo temático de hoje que é a Itália e suas eleições, bem como o Brasil vivencia uma semana bastante conturbada, a Itália acabou elegendo no domingo, dia 25 de setembro de 2022, a coligação de direita liderada pelo Fratelli de Itália ou traduzindo numa tradução literal em português, irmãos da Itália e a primeira ministra eleita será a direitista Giorgia Miloni, o grupo que é a coligação toda, obteve 44% dos votos com mais de 99% das urnas apuradas e acabou evidentemente conquistando todo esse pleito eleitoral lá na Itália. Um ponto muito importante para a gente entender é que primeiro a Itália vai ter a primeira mulher primeira ministra da sua história e o Fratelli de Itália que é o principal partido dessa coligação de partidos acabou recebendo 26% dos votos. Isso é interessante por quê? Porque há pouco mais de quatro anos atrás nas eleições legislativas o Fratelli de Itália que é um partido que se associa bastante com inspirações neofascistas obteve somente 4,3% dos votos o que indica um crescimento meteórico trocando em miúdos saiu de 2018 com 4,3% dos votos para 26% dos votos em pouquíssimo tempo. Essa coligação de direita além do Fratelli de Itália ainda contou com o La Liga que é a Liga, tradução literal, que é o partido do Matheus Salvini e também com o Forza Itália que é o Força Itália do ex-famosíssimo primeiro-ministro Silvio Berlusconi que também tinha forte ligação com o futebol, diga-se de passagem. E aí nós teremos o seguinte, com esse percentual de votos alcançado a coligação, o grupo, não precisará de tanto esforço para negociar suas pautas com parlamentares dos outros partidos porque teve maioria tanto na Câmara quanto no Senado. E um item que para mim é nevrálgico para a gente entender o descontentamento de parte da população italiana em relação a isso é que a taxa de abstenção foi a maior da história, a taxa de abstenção nessas eleições acabaram alcançando 36%, mais especificamente 36,2%. A parte dessa abstenção e parte desse descontentamento em relação à política é que esse pleito estava programado só para o primeiro semestre de 2023, entretanto as eleições foram antecipadas por causa da renúncia do Mário Draghi. O Mário Draghi, o Super Mário, acabou sendo, acabou renunciando no mês de julho, deixou o governo principalmente depois de perder apoio dos seus partidos de base. Enfim, a Giorgia Meloni tem 45 anos, é formada em jornalismo e tem uma forte participação no Fratelli de Itália, que é um partido que, de acordo com o Rubens Recupero, que é o Recupero, gente, é um monstro sagrado da diplomacia brasileira. Ele é uma das pessoas mais benquistas da história da diplomacia brasileira. Não à toa é conselheiro emérito do SEBRE, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Tem, de acordo com ele, o partido Fratelli de Itália tem fortes inspirações neofascistas, defende ideias da direita ultra-radical, ultra-nacionalista, é também um partido defensor da família tradicional. Aí vem toda a ideia que vocês conhecem muito bem. Defensor da família tradicional, contra casamento LGBTQIA+, pautas, enfim, da comunidade LGBTQIA+, também é contra aborto, enfim. E continuando essa estrutura que o Recupero desenhou em relação a... para a gente entender o que é a Meloni especificamente, de acordo com ele, ela foi uma militante neofascista já com 15, 16 anos. Inclusive, ela foi militante do MSI, que era o Movimento Social Italiano, que é um grupo que, em meados da década de 90, foi incorporada pela Força Itália do Berlusconi. Então, na concepção dele, de certa forma, o próprio Berlusconi foi o homem que promoveu a normalização do fascismo, ou seja, ele promoveu a aceitação dos neofascistas como uma força respeitável. E algo muito importante que a gente tem que se tocar em relação a isso, a gente não pode, em hipótese alguma, normalizar e entender como respeitáveis forças neofascistas em nenhum país. E aí, dentro desse movimento social italiano, havia um grupo que depois se separou e criou o Fratelli de Itália. E no meio desse grupo, adivinha quem estava? A Giorgia Milone. E por isso, hoje, ela acaba sendo eleita como a primeira-ministra da Itália a partir dessa bandeira e seguindo, evidentemente, essa pauta. Tem algo também que é muito interessante da gente comentar, de forma bem breve, é que na Itália o Congresso permite que três vagas sejam preenchidas por pessoas com cidadania italiana que vivem na América do Sul. E dentre as pessoas que se candidataram, estavam duas pessoas muito famosas aqui no Brasil. A primeira delas é o Emerson Fittipaldi e o segundo é o André Amatarazzo. Ambos perderam a vaga nessa eleição e nessa tentativa de adentrar no Senado italiano. Fica aí só como uma informação à parte, tá bom? E aí, voltando aqui agora para uma análise que eu achei mega pertinente, do Javier Vadel, que é um especialista em relações internacionais da PUC Minas e é um camarada de alto padrão na internet. Eu recomendo muito que vocês sigam, inclusive, o Twitter dele para se atualizar em relação a relações internacionais. E na concepção dele, a coligação da direita da Itália se parece mais com as latino-americanas, com algumas, assim, ligeiras exceções. Por quê? Porque bem como as coligações de direita aqui na América Latina, lá na Itália, elas são profundamente anti-chinesas, ou seja, são sinofóbicas ou sinófobas. Então, e aí é uma característica padrão de movimentos ultranacionalistas serem xenofóbicas, né? E nós temos um destaque que dentro dessa xenofobia se expressa bastante essa xenofobia, tá bom? Um outro ponto que, dentro do contexto da União Europeia, eles são, evidentemente, anti-União Europeia. Eles estão dentro de um contexto chamado de euroceticismo, ou seja, são eurocéticos. Então, porque eles sempre criticaram o burocratismo da União Europeia. É esse o grande lance que a gente tem que entender. São forças baseadas no euroceticismo que tomaram poder dentro do contexto italiano. E aí, para a gente finalizar uma análise do próprio Javier sobre a Meloni e sobre o próximo governo, eles têm uma característica de apoio total ao neoliberalismo econômico e também à OTAN. E por isso que essa junta, essa junção, é perfeita para os interesses estadunidenses na Europa. Isso gera um enfraquecimento de um dos pilares mais importantes da União Europeia hoje. Isso gera fortalecimento do neoliberalismo. Isso gera um fortalecimento também da monocracia dos Estados Unidos na OTAN. Isso encaixa também no discurso da luta contra a Rússia. Até porque, abrindo uma aspas para a própria Meloni, ela disse o seguinte, se a Ucrânia cair e o Ocidente perecer, o grande vencedor não será a Rússia de Vladimir Putin, mas sim a China de Xi Jinping. Ou seja, uma nítida demonstração da sinofobia desse grupo, dessa coligação que entrou agora no poder da Itália. Em breve, a gente volta aqui com mais informações sobre isso. Sempre que pintar uma notícia, sempre que isso reverberar como pauta na internet brasileira, pode ter certeza que a gente vai trabalhar aqui no podcast do Terra Negra, que está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube e também nos principais agregadores de podcast do nosso país. No YouTube, a gente sempre deixa algumas ilustrações lá só para poder ilustrar um pouco mais o podcast. E no Spotify agora também permite vídeo, então a gente também leva bastante conteúdo ilustrado para vocês. Tá bom? Um grande beijo no coração e até o próximo tema. Tchau, tchau!